Bom, a gente vai começar, desculpa o atraso, agradeço o convite da Lalai, de todo mundo lá da Remix e já vou chamar direto aqui a turma toda, eu acho bacana a gente falar junto, mas chega aí Fabrício, Bruno, Gabriel, Francine a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é abissalmente intrigante e intrinsecamente cultural essa é a grande verdade, porque talvez nos últimos 15 anos, 20 anos, a indústria que mais sofreu com a proeminência das novas mídias e de tudo que está acontecendo foi a indústria da música, não precisa explicar o que rolou depois de Napster e iTunes e que culminou com a quebra, por exemplo, da Tower Records, que era a maior vendedora de CD da história da indústria fonográfica até aquele momento. Então, para falar disso, a gente reuniu esse time de bambas aqui só perde para o time de bambas do samba carioca mas aí eu vou deixar para a galera falar um pouquinho o que faz, depois eu volto, vou permeando nesse meio tempo, se vocês quiserem também participar do bate-papo, eu acho fundamental daí é só pedir o microfone que a gente roda algumas pessoas aqui vocês, obviamente, já conhecem, mas eu acho que é bacana dizer o que fez, de onde vem, para onde vai, só para situar mesmo e depois eu vou soltando as duas primeiras perguntas e trago a galera para conversar com a gente, pode ser? Começa então, Francine, você primeiro, por favor. Olá, eu sou Francine Almeida eu trabalho com produção já há muitos anos, inclusive já fui produtora do Autoramas, desde 2004 trabalhei sempre no ramo da música, com artistas ou com gravadoras já trabalhei na Sony, com Luz Melodia, com a Pitty e com artistas independentes, que foi como eu comecei hoje eu trabalho na Melody Box, que é uma rede social voltada para a música totalmente gratuita, onde tanto fã de música pode ir lá para ouvir quanto artista pode se inscrever e disponibilizar todo o seu conteúdo e tem também profissionais na rede que sempre disponibilizam oportunidades de show, de rádio, enfim, é uma rede social, a Melody Box que é o que eu trabalho hoje como diretora do Departamento Artístico e de Marketing Boa noite, sou Fabrício Fugge, sou um dos integrantes da banda Móveis Colonial de Acaju a gente desenvolve um trabalho, além da banda também, empresarial a banda é a própria empresa e direta e indiretamente já trabalhamos com todo mundo aqui nessa mesa e já trabalhamos também com financiamento colaborativo porque a gente realiza um festival em Brasília do qual a gente contou com esse apoio do público principalmente Boa noite eu sou Bruno Natal, sou um dos criadores responsáveis pelo Queremos que é um projeto de crowdfunding lá do Rio que a gente junta, levanta os fundos com o público para realizar shows e depois reembolsa as pessoas que participaram dessa ação com a venda de ingressos normais, elas têm a chance de ir ao show de graça a gente está fazendo isso há um ano e meio a gente já realizou 25 shows todos eles internacionais e até aqui todas as ações que a gente propôs foram bem sucedidas os shows foram confirmados em grande parte deles o público teve esse reembolso total e assistiu o show de graça e estamos desenvolvendo esse sistema acho que quando a gente começou a fazer não tinha ninguém fazendo isso ainda e muita coisa aconteceu nesse um ano e meio e a experiência tem sido bem enriquecedora já tem o meu aqui eu sou o Gabriel, Gabriel Tomás eu sou músico, eu sou músico, eu toco no Autoramas tenho um projeto também, o Lafayette dos Tremendões a minha relação com o crowdfunding é que nós conseguimos lançar o disco mais recente do Autoramas chamado Música Crocante com esse esquema e deu muito certo foi uma experiência muito legal e na realidade estou aqui para aprender com essa galera também é isso muito obrigado, boa noite bom, eu vou começar fazendo uma pergunta jogando aqui para para os diversos camados da vamos falar da nova indústria falando de rede social ou conexões sociais em torno da música móveis que é uma banda empresa você com um projeto espetacular eu costumo dizer que quando eu conheci o projeto de vocês eu falei, porra a diferença é de quem vai lá e faz mesmo porque aquilo ali devia estar borbulhando na cabeça de muita gente mas vai lá e faz e a coisa acontece de forma bacana e o Gabriel dispensa apresentações desde a época do Little Quail a primeira pergunta basicamente é quando que virou a chave para vocês todos que daria para fazer algo decente com bastante propriedade sem depender da hierarquia formal que vinha na música sem depender quando eu chamo de hierarquia formal obviamente gravadoras toda a turma que compõe a hierarquia da música que já está falida há bastante tempo mas quando que virou essa chave? aquela hora que você estava no palco o Fabrício falou puta, dá para fazer isso aqui dá para ganhar dinheiro e dá para evoluir dessa forma assim como queremos com o Melodbox e no seu caso também com o crowdfunding do novo disco qual que foi esse momento? teve um momento ou foi um processo de aprendizado contínuo? já respondendo por parte do Móveis a gente praticamente já era um crowdfunding diferentemente do Gabriel que tinha um trio no Little Quail um trio com autoramas um Móveis dez pessoas o primeiro disco foi a vaquinha dos dez muita gente se reverteu num disco até porque mesmo os selos e as gravadoras à época em 2005 quando a gente lançou o primeiro disco todo mundo falou que o que a gente estava querendo era muito pretencioso a gente já tinha uma ideia de lançar mais de mil cópias que era o padrão da música independente da época a gente falou tem que ser mais de mil cópias a gente carou três mil porque ninguém quis topar isso com a gente nenhum selo nenhuma gravadora e bancamos aquilo acreditando mesmo e o que acontece com o crowdfunding depois acho que é muito similar porque a gente lançou três mil discos prensamos três mil discos e a gente mesmo realizou o show de lançamento em dez dias a gente vendeu dois mil e sete CDs então se a gente tivesse entrado na parceria com as gravadoras lançando mil já sairia no prejuízo e ali o que eu acho que é muito similar nesse processo da gente ter a contribuição do público dos fãs é que foi similar em vez da gente ter contado com a rede a época foi aquela coisa meio que como uma rifa de formando todo mundo saiu com os ingressos com os CDs ali na mão e saiu vendendo e a gente verificou que o resultado disso é muito efetivo e como o Móveis é uma banda que tem acompanhado a evolução da internet aqui no Brasil a banda existe desde 98 a gente usa desde desde o Mirk e os sites de hospedagem gratuitas tipo o Geocits até hoje a gente tem acompanhado tudo o que tem acontecido nada mais natural que hoje a gente também principalmente no festival que ele acontece de forma modular a gente contasse com apoio também do financiamento colaborativo é legal até quando ele perguntou qual é o ponto quando mudou tipo assim você vê na época do Little Quail a gente que é lá de Brasília da mesma cidade e tal a gente fazia as coisas muito parecidas com o que o Móveis fazia de produzir os shows e colar cartaz e fazer toda a parada só que o jeito que as pessoas conheciam a banda era pelos jeitos antigos se tocava no rádio se fazia o show a gente vendia fita demo na época que vendeu duas mil cópias sabe e e aí só que não tinha internet não tinha essa sabe essa coisa de sabe de dormir que tudo esses parados que ele falou que eu também nem entendo direito dessas paradas eu peguei isso tudo no meio do caminho mas é eu acho que que tem que a coisa da internet realmente foi fez mudar o lance todo sabe vocês faziam um site fazer uma página sei lá qualquer um blog e centralizar tudo ali e a galera ter notícia e conseguir é cara e conseguir ter contato ali entendeu antigamente não você tinha que ter dar sorte de ir lá de ter um show de galera se encontrar e até engraçado falar nisso hoje em dia porque sei lá tem gente que não consegue nem imaginar um mundo sem isso entendeu mas até pouco tempo atrás tinha a Melody Box ela funciona um pouco como um crowdfunding porque dentro da rede o artista ele é beneficiado com ponto se ele ouve música ou se ele baixa música ou se ele tem qualquer interação com o artista então qual é o o lado legal disso é que a gente faz o fã divulgar o artista para que ele ganhe ponto e ele consiga trocar o ponto na loja de pontos por prêmios enfim por N coisas então a gente faz as pessoas terem acesso a músicas que elas não teriam acesso a gente tem artista sei lá do Pará de todas as cidades basicamente a gente tem hoje sei lá mais de 10 mil artistas no site e você consegue achar esses artistas eu do Rio conheci sei lá o Verona agora a gente então que ouve todas as bandas que é de que é de Fortaleza que é muito uma boa muito boa com qualidade e tal e você não ter antigamente você não teria essa chance você tem que esperar a gravadora lançar o CD para você vir na loja comprar e ouvir então isso tudo facilitou e tem essa questão de você fazer os fãs divulgarem então a gente recebe muita mensagem já ouviu a banda tal lá de não sei aonde aí a gente vamos lá ouvir a banda tal ver se é boa mesmo mas hoje a Melody Box já é fundiada pelos fãs como que você mantém a estrutura funcionando de onde vem a receita de onde vem como que segura isso tudo na verdade a Melody Box surgiu de dois empresários a Joana e o Fernando então eles dois são dois apaixonados por música que nunca trabalharam com música na vida ter noção o Fernando ele tem uma empresa de mesas de telefonia para sei lá como é o nome do negócio enfim tem nada a ver com música os dois a Joana trabalhava com moda com marketing e eles sempre gostaram de música eles sempre tiveram exemplos gringos o Fernando tem uma empresa uma exportadora de Orlando por exemplo e ele vivia nos Estados Unidos vendo tudo isso acontecer na Apster não sei o que tudo isso fazendo muito sentido lá fora e nenhum sentido aqui porque aqui ninguém ainda tem esse negócio de stream todo mundo quer o download o stream você consegue ter o contato da marca direto com a pessoa o tempo inteiro o download o cara faz o download e nunca mais volta no site porque ele tem a música no computador dele a Joana estudou em Londres então ela tinha os exemplos das coisas que rolavam lá e aconteciam então eles dois são empresários eles conseguiram financiamento e montaram a empresa para poder funcionar hoje a gente já tem assim eu consigo botar no site uma oportunidade de uma revista por exemplo a Noise a Noise vai e bota uma assinatura da revista lá dentro eu estou fazendo fã que gosta de música ter a possibilidade de assinar a revista e não está gerando dinheiro para ninguém entendi eu vou fazer uma pergunta em relação a isso logo mais mas queria escutar agora do Bruno se para vocês teve aquela caiu a ficha puta é isso sabe eu acho que a ficha no caso ele tem a ver com o momento com o ano que a gente está com as ferramentas estarem à disposição apesar do que queremos ser pioneiro e ter feito isso e começar a dar um movimento talvez ninguém tivesse feito antes apesar de ter tido a ideia porque não tinha as ferramentas à disposição e num dado momento a gente enxergou que todas elas estavam à disposição não reunidas num lugar só e a gente reuniu para montar mas o queremos começou por acaso então não foi um um planejamento vamos fazer isso agora e isso vai virar um negócio a gente ia ter um todos nós somos do Rio todos trabalham ou trabalharam diretamente com música eu sou jornalista tenho uma coluna no Globo faço documentário de música meu outro sócio Pedro Seila foi produtor executivo da Biscoito Fino durante cinco anos produziu o turnê do Chico Buarque da Betânia o Thiago teve banda o Felipe e o outro Pedro que não tem esse background de música mas sempre gostaram muito e a gente está vendo o Rio estar fora desse tipo de show desse perfil de show durante muitos anos e vindo para São Paulo muito para ver show e é caro para cacete vir para cá toda hora paga passagem hotel fora o tempo e surgiu esse show do Mike Snow que viria queria vir para a banda queria tocar no Rio e a gente por esses contatos no meio conheço todo mundo do circo o Pedro conhece a galera de não sei onde a gente descobriu o que estava rolando que eram 10 mil eram 10 mil dólares para a banda tocar em termos de evento é pouco dinheiro e o circo teria o dinheiro para pagar o problema do circo é que se ele pagasse o show para fazer ele não teria a menor certeza que ia ter gente e aí sim poderia virar um prejuízo então ele preferia não pegar esse tipo de show o grande gargalo era mais de promoção do que financeiro aí a gente teve essa ideia de baseado nisso no show que a gente queria ver cara 10 mil a gente divide aí em cotas em unidades de 200 reais 100 pessoas para levantar 20 mil reais isso não é muita gente nós éramos 5 cada um chamar 20 e assim surgiu e quando a gente percebeu que isso era possível inclusive a gente falou bom cabem 2.500 pessoas no circo a gente precisa de 100 para realizar o show a gente vai vender ingressos vão mais do que 100 pessoas com certeza porque a gente imaginava que teriam mais de 100 pessoas antes de ter estourado e ter atraído muito mais gente pelo case a gente pensa o que a gente vai fazer com esse lucro não é certo a gente ficar com esse dinheiro para a gente porque a galera está botando dinheiro vamos devolver o dinheiro de todo mundo e a gente ganha dinheiro depois devolver todo mundo e assim nasceu o formato não foi uma coisa pensada ela foi pensada mas de maneira fluida a gente conversando para ver como é que resolvia aquilo fizemos é exatamente foi circunstancial a gente realizou o show deu super certo não só o show como financiamento como a repercussão que teve o que a gente fez ali naquele show a gente percebeu opa tem uma coisa acontecendo acertamos em algum lugar e começou a tocar a partir daí então começou por acaso então não tem esse momento muito da chavinha a chavinha para a gente deu depois do primeiro show a gente com certeza criou alguma coisa agora vamos nessa e assim foi a gente começou a fazer a gente fez mais um show nesse ano foi em 2010 e aí encaminhou para 2011 já com um monte de show agendado e indo por esse caminho no nosso caso a gente que é lá do Rio também a gente se quando a gente fez o negócio do disco a gente se inspirou muito no lance do queremos sabe eu já tinha virado fã da parada já tinha prestado atenção na hora que eu entendi o mecanismo que parece complicado mas que na realidade é muito simples realmente é uma é um jeito muito legal de fazer e eu acho que até no Rio tem em São Paulo e em outros lugares do Brasil também tem outros sites que fazem mas no Rio eu acho que realmente está bem mais popular pegou de verdade por causa do queremos mesmo mas eu não conheço iniciativa parecida com queremos se alguém conhecer aqui por favor pronunciar no resto do Brasil existe? eu pelo menos pesquisei dá uma geral depois do queremos o que aconteceu quando o queremos apareceu não tinha nada não tinha nada sendo feito diretamente com o outro tinha essas coisas que o móvel já fazia que era uma maneira mais indireta não era não era uma página voltada para aquilo envolvendo uma coisa para várias coisas era uma coisa direcionada do móveis algumas coisas assim já existiu o kickstarter que não funciona no Brasil porque o cartão tem que ser americano quando apareceu o primeiro grupo que procurou a gente foi um pessoal de um site chamado Catarse eles estavam a ponto de lançar que é um kickstarter brasileiro então eles já estavam ali quase na boca a gente atropelou eles sem querer a gente nem sabia da existência deles e eles estavam fazendo outra coisa o sistema deles é diferente não tem reembolso é uma outra história é uma coisa mais direta mesmo depois do queremos surgiram vários eu sei de uns cinco sei de dois que floparam no primeiro show sei de um outro que fez o show estava fazendo crowdfunding e vendendo ingresso ao mesmo tempo sei de um outro que pegou o modelo e começou a fazer festa esse deturpou o troço de um jeito assim bem torto que são coisas péssimas se tivessem óbvio que ser imitado é lisonjeiro mas também é chato principalmente quando é mal feito até agora o que apareceu está mal feito mas nada impede que alguém possa fazer parecido ou melhor ou aplicar é um modelo replicável o que acontece é que ele engana um pouco ele parece muito simples para quem está olhando de fora mas uma vez dentro a quantidade de coisa que está ali dentro é produzir um show internacional no braço cinco pessoas para fazer na hora que você descobre opa tem que fazer isso tudo aí uma galera dá uma afugentada não porque a gente não vende ingresso a gente faz a produção e a promoção porque o mais importante voltando mais para um tema que fica próximo a todos ele é uma ferramenta de financiamento a gente realmente começa o show com risco zero quando o show está confirmado porque a gente já pagou o show pelo menos mas mais do que isso ele é uma ferramenta de promoção e de divulgação porque você fala com os principais fãs da banda no primeiro momento que eles são primeiro a botar o dinheiro para confirmar eles são os mais empolgados para aquilo acontecer espalham aquilo para os amigos e nas redes sociais e como eles têm um interesse financeiro que é aquilo de retorno e de graça são eles quem mais divulgam o show para atrair mais gente e é isso que na verdade é o diferencial mais do que o financeiro acho que as outras são muito o que eu vi até agora é muito focado em levantar dinheiro a gente está mais focado em mobilizar as pessoas o dinheiro é um detalhe porque a gente precisa dele para fazer o show mas nosso foco é um pouco para o outro lado fora que eu acho que a minha leitura do queremos eu enquanto professor universitário dava aula para a publicidade sempre citava alguns dos modelos de crowdfunding e uma leitura que eu sempre fiz é a questão da oportunidade quando a gente estava analisando que como a questão que o Bruno já falou do Rio está fora de algum dos circuitos de shows internacionais isso era uma demanda da cidade fora que eles têm convergindo com isso um lugar para shows que aceitou a proposta no caso do Circo Voador que é bem diferente da gente em Brasília que já pensou em várias questões do gênero e já tinha pensado também a gente não tem casa de shows em Brasília então como é que a gente conseguiria viabilizar tanto que quando a gente trabalhou com esse tipo de financiamento grande parte da verba era para montagem de estrutura aluguel de palco sonorização coisas que o Circo Voador tem embora muito embora para alguns desses outros eles tenham que locar uma outra coisa mas já é uma infraestrutura muito interessante que eles contam e o modelo eu acho muito interessante de como eles fazem que eu até fazia o comparativo em aula com aquela ideia daquele site de um milhão de dólares que eles dividiam e que as pessoas estão ali e principalmente todo mundo sabe quem está apoiando quem está investindo no projeto e isso acho que no caso deles foi interessante que marcas também se interessaram isso ajuda até na promoção na própria promoção do show eu lembro que o próprio Circo levava bandas mais ou menos do mesmo esquema que o Queremos leva e não ia ninguém e aí vocês fizeram o lance para chegar nas pessoas certas isso também conta acho que a gente pode tentar colocar aqui assim tópicos talvez tentar desenhar o sucesso do crowdfunding a gente falou de oportunidade também de transparência quanto mais transparente mais fácil replicar e voltar o processo também tem qualidade no meio ou não tem a ver com qualidade qualidade do conteúdo mesmo do show da banda quer dizer o que faz o cara pagar por um CD do Autoramas ou de um show do Móveis além da oportunidade da transparência e é só o fã que vai é uma vibe que rola que virou sabe aquela história da festa de moda virou moda e vai todo mundo ou vocês acham que o Brasil os fãs já estão maduros o suficiente para realmente ser uma coisa que vai se repetir e vai perpetuar na verdade eu participei do primeiro do Mike Snow eu cheguei a participar de uns outros dois ou três nunca tinha ouvido o Mike Snow na minha vida não sabia quem era quando eu recebi o meio do Bruno tinha lá um monte de link para vocês conhecerem então assim eu acho que a galera se mobilizou muito mais pela iniciativa de querer fazer o Rio porque quem mora na cidade sabe a dificuldade que passa eu por exemplo sou fã de heavy metal não tem um show de heavy metal no Rio de Janeiro não acontece e assim ou eu venho para São Paulo para um festival ou Brasília até tem sabe as vezes então assim eu falei pô é uma chance da gente estar se incluindo na rota musical você consegue ter vários shows no Nordeste que não passam no Rio então foi assim eu já fui a vários shows do Queremos por exemplo sem nunca ter nem ouvido falar na banda eu fui agora no festival que teve no início do ano por exemplo entrei como cotista também mas pela iniciativa então não é só o fã é a pessoa que quer que as coisas aconteçam na sua cidade eu acho que também tem muito disso na sua experiência de banda como você chamou banda empresa antes eu só queria complementar essa questão que já alguns desses shows eu assisti aqui em São Paulo e lá no Rio e como é que o que o Bruno tinha falado também da questão da mobilização é importante e o mesmo show que eu vi aqui e não estava tão cheio lá no Circubador estava lotado porque você já tinha aquelas pessoas que financiaram também convocando as pessoas para participar e isso eu achei bastante interessante isso talvez seja transparência mesmo porque tem aquela história de pagar caro para caceta para um show 300, 400 pratas no show tem a lenda da meia entrada no Brasil que é algo inexplicável parece coisa do ECAD e a transparência talvez seja explicação no caso do Móveis existe essa terceira já perpetuou o modelo os shows sempre são cheios sempre tem algum ponto de crowdfunding e conta um pouquinho de banda empresa também esse termo que você usa a questão da banda empresa que a gente depois de a banda começa numa proposta sem muita pretensão como várias outras bandas diversão mas depois de uns três anos a gente encarando a coisa profissionalmente a gente formalizou a empresa com todos os integrantes sendo sócios e isso viabilizava o que? a gente além de poder ser o próprio agente agente emitir nota fiscal tudo essa questão da formalidade permitiu que a gente também pudesse participar de projetos tanto de incentivo fiscal e isso fortalece e endossa também quando a gente está em alguns meios porque a gente enquanto empresa consegue falar tanto em eventos do Sebrae e eventos outro dia eu participei de um evento do Banco do Nordeste que eles financiam bastante eventos culturais e o móveis a gente tenta situar trabalhar de uma forma que a gente atenda toda uma rede que a gente não fixe só no agente e de fato o nosso foco é o público ultimamente o que tem tido de crowdfunding para a banda são cidades que o Gabriel sabe bem disso que ele é um desbravador do Brasil enquanto banda é difícil a gente chegar a todas as cidades do Brasil a gente tem um desnível muito grande de infraestrutura de condições e muitas cidades em que a gente nunca tocou tem mobilizações do gênero então eles conseguem levantar uma quantia em suportes até não tão estruturados como é o Queremos ou Catarse ou Embolacha mas algumas coisas locais que funcionam muito bem e garantem que a banda vá para a cidade a gente tem a gente naturalmente apoia que as pessoas se envolvam e participem porque a gente tem esse contato pela internet e a gente consegue ter o contato direto fortalece toda essa relação fala uma coisa para a gente aqui o disco novo que foi financiado você utilizou alguma ferramenta disponível na internet tipo Catarse ou aquele Embolacha ou como que foi o processo todo desde a concepção até a entrega para o fã na realidade a gente fez uma a gente fez um show antes que foi com o site aqui de São Paulo Mob Social que era o Autoramas com o Benegão que era uma parceria que nunca tinha rolado e o cara aconteceu o seguinte a gente foi fazer um show no Rio com Misfits que é uma banda americana clássica do punk americano e aí o cara já tinha rolado esse show tendo sido feita uma uma mobilização tipo crowdfunding e ele e ele chamou a gente para abrir o show e a gente foi lá tocamos com nossos ídolos e tal e ele falou cara vocês não querem fazer um vamos fazer eu acho que vai dar certo vai rolar vamos fazer uma coisa diferente tipo não show só com o Autoramas pensar em uma coisa inédita aí a gente fez fizemos essa mobilização com o B e deu super certo e assim foi surpreendente como o negócio funcionou a gente divulgou no Facebook no nosso mailing mandando e-mail e tal e cara de repente beleza formou rolou legal tranquilo o show foi pago o esquema todo legal e a gente estava ali fazendo uma pré-produção para o disco novo e a gente não sabia como é que a gente ia bancar a gravação então falei cara vamos vamos fazer vamos fazer um crowdfunding acho que vai ser legal e aí fizemos com o site lá do Rio que é o em bolacha que eles tinham uma 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 coisinha que era diferente do mob social que era o seguinte quando a pessoa queria comprar alguma cota ela simplesmente pagava ali e o cartão sabe no cartão só que só bloqueava o valor no cartão e aí ela só ia ser descontada quando se o projeto realmente acontecesse e com a experiência que a gente teve antes sempre que eu falava para o pessoal vai ter o show ah mas e se o projeto não rolar ah não aí eles vão ressarcir aí as pessoas ah sabe quem eu falei isso eu vi que não entrou sabe que eu não quis fazer então eu pensei que isso poderia ser uma evolução sabe já então e por isso que a gente escolheu fazer com eles e assim só que assim o principal obstáculo que a gente teve é que as pessoas não sabiam o que era o crowdfunding sabe tipo a gente mandava eu mandava os e-mails aí tinha fã do autorama que respondia assim ah que legal já votei em vocês três vezes sabe então e sabe já fui lá no site votei de montão cara e aí tipo assim não cara você não entendeu depois que o negócio que o negócio foi aprovado e que aí a gente fez os pacotinhos mandamos o cd autografado para as pessoas quando saiu o cd aí um monte de gente que eu tinha visto que tinha curtido ali quando eu estava quando eu estava divulgando e tal é depois eles falaram pô cara meu amigo ganhou o cd em casa autografado que veio no pacote com o nome dele e tal como é que faz isso aí como é que eu compro eu falei não isso já acabou cara foi o negócio do projeto mas eu não sabia eu falei você curtiu toda vez que eu botei ali você não foi nem no site para ler qual era a parada e aí então rolou isso sabe mas rolou super tranquilo teve assim um suspense que foi no último dia que se completou sabe que também a galera também deixa para a última hora para comprar e tal então assim foi uma experiência legal foi uma coisa nova e que viabilizou o disco fizemos as paradas a gente tinha tentado escrever coisas em editais a galera falava que o tipo de de música que o Autoramas fazia não era o alvo sabe o que as empresas queriam aprovar queriam apoiar e mais um monte de coisa que rolava então cara assim várias depois de várias portas que fecharam para a gente o público é que abriu assim sabe então a gente sempre teve o apoio dessa galera então sabe quanto mais a gente tem o contato direto com a galera mais a gente se dá bem com certeza você repetiria ou vai repetir até a experiência né eu assim eu acho que se a gente agora eu até acho se a gente fizer simplesmente um outro CD o mesmo formato eu acho que talvez a galera não vai se animar tanto estou pensando em fazer uma outra coisa assim vamos ver o que a gente vai pensar esse pessoal quem quiser aí já enfiar o bedelho na conversa aqui faz favor como diria meu avô no interior de Minas faz favor tempo como é que está só para a gente sacar podemos ficar até as seis da matina mantendo a rima então foi pergunta interessante para quem é completamente leigo no caso do queremos né vocês tem agenda de shows pré-define funciona hoje funciona como uma produtora que você vai montando a agenda já 2012 ou ele continua acontecendo em cima de agendas de artistas que vem e portanto são oportunidades pontuais é que na realidade todas as oportunidades de show são pontuais é isso que como é que funciona esse mercado uma banda decide que vai descer para a América do Sul isso é a primeira coisa e o responsável pelas redes faz um anúncio para todas as pessoas que compram shows os bookers que estão na América do Sul aí de acordo com o número de pedidos ele diz beleza vamos para a América do Sul porque teve pedido no Chile teve três pedidos no Brasil não sei o que a pessoa que está aqui no Brasil você não compra esse show direto do cara você compra de uma pessoa que comprou tem um intermediário você compra essa pessoa já se comprometeu com três datas que ela tem que vender agora com o troço andado normalmente elas são oferecidas para a gente a do Rio de vez em quando até fora do Rio quando ele oferece para a gente a gente vê qual é a banda banda X primeiro a gente vê sem haver com o perfil do queremos porque ainda tem um aspecto de curadoria embora a gente esteja ampliando isso ainda tem entende independente de gosto pessoal se aquilo ali vai funcionar se tem gente para vir ali ou não e entende as condições qual o valor da banda qual a forma de pagamento como é que vai fazer aquilo beleza dá para fazer vamos fazer a gente fala para o cara a gente quer essa data quando a gente quer a data o que acontece é o seguinte quando eu falo quando a gente fala para o booker eu quero a data eu já comprei a data o que pode acontecer é se eu não confirmar pelo crowdfunding o que nunca aconteceu se eu não confirmar pelo crowdfunding tem duas problemas que podem acontecer a partir daí eu sou obrigado a fazer o show de qualquer maneira que eu não faria porque eu não teria o dinheiro ou pagar a multa do contrato a multa do contrato pode ser desde uma ou a pessoa pode você argumentar e conseguir o que é bem pouco provável a multa do contrato muitas vezes é quase o valor do show pode compensar mais você fazer o show para tentar recuperar esse dinheiro aí é um caso que a gente nunca nem passou por isso porque eu estou dizendo isso pelo seguinte não é o queremos é uma empresa não é uma comunidade hippie a gente está trabalhando e bastante ali e é bem transparente nesse aspecto a gente devolve o dinheiro para o público estão todas lá as contas abertas e a partir de um determinado número que varia em cada show porque varia de acordo com os custos a gente lucra quando a gente traz empresa para dentro a empresa diminui esses custos a gente pode lucrar mais rápido se a gente fizer qualquer coisa com empresas relacionadas ao queremos e não ao show também é uma outra oportunidade de monetizar e isso é que faz a diferença quando perguntam por que que para no reembolso do que eu paguei por que eu não participo do lucro por que que não é uma cota porque cota é algo que implica em participação nos lucros a gente não dá participação nos lucros a gente não dá participação no lucro porque a gente também não dá participação no prejuízo o dia que der uma cagada é nossa então você tem que pesar todos esses aspectos antes de fechar uma banda mas com certeza a gente está falando com bandas já de coisa que vai acontecer em junho ou não vai acontecer em junho porque ano passado por exemplo a gente estava praticamente fechado com o Tony Allen o batera do Fela Kut e tal estava tudo certo estava tudo conversado e não rolou mas ia rolar mas não rolou então tem umas coisas assim ficam voando para lá e para cá essas bandas mudam de ideia recebe outra proposta vai para outro lugar então é um mercado bem volátil você vai entendendo mais ou menos o que está acontecendo e vai se adaptando aí tem horas que você vê cara tem seis shows em março tem mesmo? aí vamos ver como é que faz aí você conversa com as pessoas cara eu posso me comprometer com dois contigo a gente vê o que acontece aí vai levando vai levando esse lado assim é uma coisa bem pouco objetiva nesse caso antes de fazer uma pergunta para a Francine e o Fabrício eu vou te botar não é te botar numa fogueira mas é dar uma cutucada no bom sentido que é assim você falou que vocês trabalham com bandas internacionais você acha que o Queremos funcionaria com bandas brasileiras? vocês já pensaram nisso e por que não fazem? ou se tem planos para fazer? a gente vai fazer a gente acha que funciona e funciona de diferentes maneiras que a gente tem estudado e conversado desde artistas que tem público que podem circular por casas menores mas que não conseguem organizar uma turnê ou tem que ficar aguardando chamado de lugar você pode inverter a mão disso até projetos especiais com bandas a gente fez o Paralamas aliás a gente já fez o Brasil a gente fez o Paralamas tocando Selvagem no circo tinha tido esse show aqui em São Paulo só no Sesc e não tinha tido mais e a banda ficou sabendo a gente conversou com eles a gente fez lá no Rio foi demais foi um sucesso a gente tem uma conversa com o Jorge Ben do Tábua de Esmeralda há um ano e meio mas que não anda quer dizer andou teve um dado momento que parecia que ia acontecer e aí não aconteceu de novo dia 22 tem show dele no circo vou lá dar uma cercada nele tem várias coisas assim acontecendo nesse sentido mas realmente é um foco diferente a abordagem muda muda o volume de shows muda o tamanho do show muda infelizmente o apelo de mídia o apelo de público porque é estrangeiro vem aqui uma vez não sabe quando vem tem uma as pessoas se emocionam mais com a possibilidade de perder aquilo algumas bandas brasileiras com um pouco difícil de justificar faz isso sei lá vamos fazer o Autoramas no Rio se você não fizer o Autoramas vai tocar mais no Rio isso não é por aí então você tem que achar outros caminhos em relação a isso eu acho engraçado como eu trabalhei com artistas que são maiores quando fazem lançamento de fato fazem show no circo faz em São Paulo enfim nas grandes casas eu acho mais difícil de você fazer um show nacional porque a própria produtora do artista já tem o acordo com essas casas maiores então por exemplo qual o cachê do Marcelo D2 hoje já 80 mil se eu vender 3 mil ingressos no Circo Voador não vai me dar 80 mil então vale mais a pena o próprio Marcelo D2 fechar o acordo com a casa pegar porcentagem de bilheteria o próprio escritório do que vender o show para ele 80 mil que ele vai ter que fazer o maior esforço muita coisa e se bobear não vai conseguir pagar então só esses projetos especiais eles vão tocar um CD eles vão fazer um negócio pode ser que isso seja interessante mas é muito mais fácil o escritório do artista fazer esse intermédio já com a casa porque ele já tem esse acordo isso com os artistas maiores que já tem essa circulação eu vejo assim entendi Fabrício vocês já tem planos para voltar uma página aqui móveis tem agenda de show mês inteiro cheia vocês participam daqueles circuitos fora do eixo etc como que você sustenta a banda empresa durante o mês todo além dos projetos paralelos que você falou como já é basicamente conhecimento popular a banda de fato sobrevive de show mas a gente tenta preencher ao máximo não tem uma agenda do autoramas mas a gente tem uma constância boa mas aí são 3 e 12 é é é é uma dimensão mas de acordo mas eu não sei acho que o móveis faz mais show a gente faz ambas são bandas ativas é engraçado é engraçado que quando a gente quando eu conheci a galera do móveis é aí a primeira pergunta que eu falei cara pô mas são 10 neguinhos na banda como é que viaja cara e hoje eu vejo que é que é que isso não que isso que na realidade eu que tava errado cara porque eles cada um tem uma função então em vez de ser só 3 pessoas fazendo são 10 então cara aí multiplica tudo assim pra rolar de repente de repente se não é tanto show são muito mais outras ações sabe então é essa questão das oportunidades né e transformar isso em alguma coisa interessante por exemplo agora a gente aproveita essa questão de ser muitos a gente tá competindo tem um fogo amigo ali no palco ao lado de artes digitais o André Esdras e o Xande que são integrantes da banda tão falando sobre remix a gente tá fazendo uma ação aqui na campus party que a gente tá colhendo sons daqui do evento som de robô som da detentador de metais fazendo isso pra incluir fazer uma espécie de mashup com a música inédita nossa a gente vai fazer um teaser aqui um vídeo pra lançar em 3 shows que a gente vai fazer no auditório Ibrapoera nesse fim de semana então a gente vai tentando sempre se inserir e é interessante que pega no caso do Xande o trombonista ele trabalha muito com áudio e ele com o Léo o irmão dele que foi guitarrista do móveis eles fizeram aquele mashup do Sister Fadilma que ano passado gerou milhões de acessos é mesmo foram eles? sabia não foi muito bom não liguei o nome a pessoa pois é o Léo ex-guitarrista do móveis ele assina hoje como DJ Faroff e junto do Xande o Xande cuida hoje mais da parte do áudio e o Léo faz essa ligação com o vídeo e eles tem feito isso também a gente está fazendo um pouco desse remix pegando esses sons aqui da Campus Party e colocando uma música nossa ele vai lançar um vídeo que a gente lançou agora entre as várias ações um manifesto chamado Control Out Móveis que a ideia é sempre pensar em inovação que vai desde o crowdfunding para aplicar a banda a outras várias ideias hoje a banda o artista ou um projeto como querendo o Zoom Melody Box tem sua própria gravadora em linhas gerais tem a sua própria rádio com seu perfil em diversos serviços musicais do Spotify a Leste FM passando por RDO e o caramba divulga nas suas redes sociais e é dono do seu próprio conteúdo seja o show e o ingresso seja as músicas as letras o fonograma e tudo mais o que sobrou para a velha indústria da música tem como resgatar alguma coisa ou realmente quebrou não vou falar palavrão aqui mas quebrou e agora já é a nova ordem do negócio sobrou alguma coisa quem começa eu acho que que agora existem muitas maneiras de fazer e esse antigo ainda existe ainda rola e que cara e que na realidade você vê eu vejo assim uma 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 molecada galera mais nova que já está acostumada com todas essas opções mas pô neguinho que é da minha idade ou mais velho do que eu ainda pensa daquele daquela maneira antiga o cara que que toca no rádio o cara que está no Faustão o cara que sabe tipo assim no caso do artista e no caso da indústria é neguinho ainda pensa também nisso ah fazer uma produção com o produtor tal e fazer sabe fazer todo aquela aquela aquele caminho que para eles nunca muda entendeu e cara e tipo assim no Brasil é já que as gravadoras por exemplo só falando de gravadoras eles são multinacionais eles ainda tem que receber ordem lá de fora e aí tentar adaptar isso para o Brasil depois de uma autorização então cara é é uma galera que sempre recebeu ordem de fora que nunca teve nunca teve é sabe que que teve novas ideias para fazer a parada circular e e cara então está acostumado com isso e eu acho que vai assim sabe mas ainda tem ainda tem uma galera a gente vê aí sei lá até essas coisas que estão rolando de sertanejo não sei o que parará pô isso é um esquema antigo total tá aí os caras é todo mundo da som livre sabe é com o esquema com a Globo e coisa e tal tá tudo tudo rolando como era antigamente cara assim provando que esse o jeito o jeito da indústria na hora que eles fazem funcionar realmente funciona ainda concordam acha que é por aí mesmo eu concordo acho melhor eles tiveram banda para opinar mas acho se não tivesse dando dinheiro já tinha falido com certeza isso ainda dá dinheiro e eles vão até o último segundo porque essas indústrias muito grandes as mudanças são muito difíceis de ser tomada o negócio está enraigado lá está há décadas sendo daquela maneira o cara vai até o último instante o que pode ser ruim porque eles fizeram até o último instante com o Napster e ele deu no que deu agora não consegue reverter tivesse abraçado o Napster lá no começo a gente podia estar vivendo uma outra coisa agora e o cinema agora vai pelo mesmo caminho brigando 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 e aí na hora que resolver botar a cabeça para fora na mesa anterior que a gente estava tendo aqui estava o Arnaldo e o Matias do esquema que é um portal que a gente edita junto portal de blog a gente estava falando sobre isso que o Matias estava falando que daqui a alguns anos as pessoas que cresceram nessa realidade vão estar em posição de comando e aí vai ser tudo muito diferente porque hoje em dia uma galera que está lá que ou não entende porque é muito distante ou tenta entender mas não entende porque não vive aquilo acho que é uma mudança meio lenta é tipo educação mesmo se começar a educação agora vai render daqui a 20 anos isso também vai demorar uma outra galera chegar lá acho que é bem isso que eles falaram a indústria fonográfica como a gente conhece das majors das grandes gravadoras elas ainda vendem discos se a gente analisar a lista dos mais vendidos sei lá se a gente pegar duas décadas atrás a configuração é similar sempre vai ter alguma grande cantora os sertanejos algo ligado a religião seja um padre o pastor alguém assim e trilha sonora de novela a gente tem isso uma configuração ainda bastante forte hoje então o modelo ainda ainda consegue permanecer por um tempo mas eu acho que aos poucos vai existindo a abertura acho que tem essa preocupação de estar antenado as mudanças ao público mais jovem acho que a gente tem que estar de olho nisso talvez a grande oportunidade do que a gente faz hoje pode estar nesse gargalo entre a grande gravadora então é sempre importante estar de olho em tudo que está acontecendo por que uma major fez tal comportamento é similar ao que uma banda independente está fazendo quais são as bandas independentes que estão conseguindo grande êxito por que eles fazem isso e a questão acho que está na mobilização são as pessoas de fato quem consome música quem que ouve é o público tem até uma coisa que as pessoas muitas vezes falam comparando os artistas grandes com os artistas independentes que hoje conseguem se manter e que isso é uma diferença de antigamente para hoje em dia é que a galera pensa cara fala assim não mas são poucos os artistas independentes que se mantém não mas também são poucos os artistas estourados sabe ou que estão aí tipo assim não é nunca vai ter ah todos os artistas estão rolando não tem sempre uma pequena porcentagem que está se destacando então isso também acontece na mesma forma que acontece na grande indústria eu acho que a indústria do Brasil ela só vai parar quando a gringa parar também eu trabalhei na Sony e eu vi coisas assim surreais tipo ah tem que bater uma meta você recebe uma meta para bater só que quem escreve essa meta é você então você faz assim ah eu já sei que eu vou ganhar isso porque eu vou vender o Bruno e Marron e o Padre Marcelo Rossi e eu sei que eu vou atingir essa meta então eu vou botar minha meta X porque aí todo mundo atinge meta e ninguém é demitido a gente mantém mais um ano é nesse nível então aquele caso do disco da Marisa que foi parar 120 mil cópias do disco num num depósito da EMI porque eles prensaram para poder prestar conta para a EMI gringa e o disco ficou encalhado e aí virou um prejuízo o cara caiu exatamente mas acontece muito isso assim é o que só acontece então enquanto tiver a demanda lá de fora falar ah vocês esse ano tem investimento de X e tem que voltar a Y como é que você volta a Y o cara já tem o esquema dele para voltar ao Y isso vai se manter infelizmente mas o detalhe é que os artistas menores hoje estão conseguindo espaços espaço na mídia espaço de várias formas você vê o móveis fez uma ação com a Sadia não foi? com o Hot Pocket foi super legal dia dos namorados vários vídeos enfim você consegue hoje outros financiadores para a sua divulgação antigamente você só se divulgava se você tivesse uma gravadora é por isso que é legal fazer um que é legal ter esquemas tipo crowdfunding porque dá para uma banda como móveis como outra qualquer se manter dependendo apenas do público se tivesse assinado com uma gravadora estaria ali assinado com um contrato de exclusividade ou seja só pode trabalhar com eles e com ninguém mais e aí viraria simplesmente um número não é mais o que na hora que entra ali vira um número não é mais música não é mais arte ou curtição ou o que seja produto quer dizer é produto cara e aí fica a banda de repente a banda fica ali presa não há geladeira não acontece nada então é melhor cara neguíduo é isso chama a galera faz o crowdfunding tá legal beleza pelo menos ninguém fica preso naquela parada sabe enquanto a galera que trabalha lá fica se garantindo no padre Marcelo no Bruno Marrone é e é legal no caso do crowdfunding que a banda não precisa como a gente se formalizar como empresa para conseguir investidores né ou algumas formas você faz direto a parceria com a plataforma não precisa no nosso caso de pegar a lei de incentivo ter um trâmite muito mais burocrático né o problema assim o que eu vejo de adaptação das redes gravadoras para o futuro é que o jogo mudou antes eles vendiam e foi assim durante décadas três artistas vendendo milhões Roberto Carlos sustentando a carreira do Jorge Ben do Caetano de todo mundo porque ele que vendia diz que os outros não vendiam nada e eles continuam até agora o jogo mudou agora é cauda longa se você somar a venda de todas as bandas independentes dá um milhão só que como é que ele vai levantar um milhão ele vai ter que trabalhar 20 bandas então ele continua querendo trabalhar um só ele fica correndo atrás do sonho antigo e é uma dificuldade real o mesmo problema eu estava lendo uma matéria sobre o YouTube esses dias sobre o cara novo que entrou para implementar os canais do YouTube e a grande dificuldade é essa porque como a gente vive agora num mundo nichado tudo bem você pode ter um milhão de views somado em 100 vídeos diferentes para um anunciante é difícil porque ele não pode produzir 100 peças de publicidade específicas para cada um daquele ele continua tendo que produzir um canhão para atingir todo mundo e o canhão não funciona ali dentro então a gravadora é um problema um pouco parecido se eles conseguissem dar conta de 100 artistas independentes vão fazer um dinheiro muito parecido com o que eles faziam antes mas não cabe dentro desse esquema engessado que eles têm imagina pagar jabá de 100 artistas para tocar no rádio não tem como aí cara já viram uma coisa de erros e erros sucessão de erros durante muitos anos aí meu irmão essa discussão vai até 6 da manhã mantendo a rima como é que está de horário aí podemos vamos rodar alguém que é se candidata por favor deixa eu te passar aqui que está com pouco microfone eu queria fazer uma pergunta comparando um pouco o queremos e o catarse no crowdfunding eu queria saber se na sua opinião é diferente o público de cada um deles do ponto de vista da sociedade porque no catarse o cara entra lá investe o dinheiro dele ajuda uma causa que vai ajudar ele de uma maneira indireta e no queremos ele investe a grana dele para ver a banda que ele gosta na cidade dele então eu queria saber se você concorda com isso e se você acha que isso se você concordar é um fator determinante para o teu modelo de negócio eu concordo o queremos é específico o catarse é muito mais amplo então a diferença já está aí no catarse pode qualquer coisa qualquer projeto são pré-aprovados mas não tem um corte de estilo ou de tipo de projeto isso faz ser totalmente diferente faz o público ser maior mas também faz ele ser mais diluído no caso do queremos por ele ser objetivo e ter essa esse resultado imediato se aperta o botãozinho certo e cai a banda eu acredito que ele incentiva mais ele gera mais entendimento daquilo porque uma coisa que a gente sempre fala do queremos que a gente acha muito interessante e acha de verdade no nível pessoal é que são só bandas que a gente faz mas apesar de serem só bandas todo mundo que participa daquilo ali sai na cabeça incutido cara eu fiz uma coisa que eu participei realmente fez diferença eu ter participado e se as pessoas participassem mais coisas no dia a dia de jogar lixo no lixo e respeitar o trânsito tratar as pessoas com educação todo mundo fizer a sua parte o mundo seria um lugar melhor o Brasil seria um lugar melhor então a gente acredita de verdade que a gente está incutindo isso na cabeça das pessoas de uma maneira indireta e divertida isso por o catarse não trabalhar dessa maneira essa coisa imediata talvez seja mais difícil você complicar com as pessoas porque muita coisa ali o ganho é indireto você não perceber o que você está ajudando exatamente ou você não perceber que o ganho invisível é um ganho particular que o ganho coletivo é um ganho pessoal e bom acho que isso faz uma diferença mas eu não vejo isso como uma coisa antagônica não mais alguém vamos começar o bate-papo a gente tem 10 minutos aqui mas dá para falar mal perguntado de novo sobre o queremos eu queria perguntar por um duas coisas uma é o seguinte foi engraçado ver no palco do circo algumas assim para a gente para a gente do Rio e tal é lendário o circo e tal agora é engraçado você ver gente que já enfrentou estruturas muito maiores tipo Leia Gallagher tocando no palco do circo para o Primal Scream mesmo que tem você vê eles tocaram o Scream Adélica inteiro lá e você via eles tocando no ensaio Wembley com uma estrutura muito maior e tal como eles reagem a isso eles acham porque assim no caso ali às vezes acha será que esse cara não está se achando você acha que ele não está achando o Mbembe precário o esquema lá e a outra pergunta eu esqueci não na verdade eles gostam as bandas maiores ficam felizes de tocar num lugar menor que é uma oportunidade que eles não tem tanto para fazer é pelo mesmo cachê inclusive é pelo mesmo cachê inclusive eles diminuem o cachê porque o cachê tem que estar proporcional a oportunidade de retorno se ele me cobre um cachê que é impossível a conta fechar que eu dependo um patrocínio gigante para fazer eu não vou me comprometer com isso a gente se compromete porque a gente tem certeza que pode pagar então as bandas que tem interesse em tocar entendem isso e muitas delas diminuem o cachê muitas delas querem ir para o Rio o que faz muita diferença também e o circo apesar de pequeno a estrutura de lá é boa a saída de palco é boa a acústica da casa é muito boa os equipamentos que são alocados são bons então tem sido shows especiais para todas as bandas eles saem de lá muito felizes com o show porque tem isso da reação do público também como está todo mundo tão entusiasmado com aquilo no dia que está acontecendo isso reflete no começo do Queremos o primeiro show que a gente fez era para ser numa quarta aí virou terça aí virou segunda não tem data pior para você fazer nada a noite do que uma segunda-feira e foi o dia que a gente fez hoje em dia sexta e sábado são nossos no Rio São Paulo é quinta porque os bookers a galera que compra quer mandar a banda embora alucinada daqui do Brasil e eles saem lá do Rio loucos porque foi para a praia chegou de noite o show foi demais a galera estava pegando fogo e o cara vai embora amarradão e a gente acabou pegando essa data para cá quando a gente começar a vir para São Paulo talvez isso inverta um pouco porque teve um pouco que São Paulo não precisa do Queremos precisa porque você muda a atmosfera do show por causa da participação das pessoas e um outro fator que é econômico que o Não Queremos tem a chance de ver o show de graça e se São Paulo não precisa porque todo show lota você com certeza vai de graça e isso impacta muito a divulgação do show e do artista inclusive além do público que estava presente no evento ele fica mais comentado do que ele seria num show normal apesar de lotado então de certa maneira também é visto como investimento só outra coisa eu lembrei na verdade você acha que a participação do público é o que faz lotar mais porque antigamente as pessoas não iam a banda podia se apresentar ou a banda podia ter uma pré-venda e o show era cancelado então as pessoas não se mobilizaram é só a mobilização que faz ou realmente as pessoas existiam os fãs dessas bandas que você traz existiam eles só não iam no show eu acho que antes acontecia que iam só os fãs aí não era o suficiente o Jonathan Richmond tocou no Circo Vador para 70 pessoas foi eu acho que o pior público da história do Circo isso foi ano retrasado 70 pessoas foram só os fãs quando você põe esse sistema como o cara está ali querendo tirar o dinheiro de volta empolgado com o show e quer fazer um show maneiro ele acaba divulgando mais e aí acaba vindo mais gente como isso aconteceu várias vezes os shows do Queremos como a Francine estava dizendo muita gente vai no escuro o pessoal do Circo fala que eles recebem a telefonema conta próxima da data as pessoas se referem ao show do Queremos e não o nome do artista ah eu queria saber do ingresso do show do Queremos na sexta o que para a gente é ótimo e está trazendo mais gente para os shows então é ótimo para todo mundo foi por conta da curadoria e do estilo das bandas e ter ido dando certo agora vai mais gente no escuro que é uma coisa que não acontecia antes agora cara eu não conheço mas os shows costumam ser bons então eu iria aí as pessoas vão isso é que eu acho que mudou dá tempo para mais uma ou duas duas perguntas mais uma só alguém ou a gente já vai para encerrar aqui ponta direita tweetando na ponta direita a gente está no palco de música mas tem uma curiosidade vocês do Queremos por exemplo tem ideias de fazer além de música outras artes ou teatro alguma coisa que não dependa da linguagem da música que é universal mas seja mais específico o formato que a gente criou ele se adapta a qualquer coisa que o ticket for muito grande para uma pessoa comprar sozinho e que a experiência não se perde quando ela é compartilhada com mais gente isso pode ser uma peça de teatro pode ser uma exposição pode ser uma palestra pode ser um jogo de futebol pode ser uma luta do UFC qualquer coisa que quanto mais gente tiver melhor o evento fica ou tem gente que prefere que está vazio sempre tem né prefere estar lá sozinho a gente já conversou com algumas pessoas sobre isso mas é um pouco questão de foco porque aí você entra em outro mercado e começa a fazer outras coisas em algum momento isso vai acontecer quase aconteceu com o Museum of Tomorrow que é um museu itinerante mas acabou que eles não vieram para o Brasil eles iam vir e seria a primeira coisa que a gente vai tentar fazer fora mas tem essa ideia assim maravilha a gente encerra dá tempo só de um recado final aqui da rapaziada beleza agradecendo novamente vocês mais uma vez a Remix mandando muito bem agradecendo a organização da Campus Party perfis aí divulgar de uma forma geral site perfis no Twitter etc para manter contato e eu particularmente vou mandar uma lista para o Bruno dos shows que eu quero assistir esse ano tem que trazer o Black Kiss para o Brasil pelo amor de Deus começa por você Bruno os finalmentes Black Kiss se o boato de quanto está custando for verdade não vai vir para o Brasil nem com a gente nem com ninguém nunca porque é um negócio assustador assustador nosso site é queremos.com.br twitter é barra queremos facebook é queremos.com facebook.com barra queremos.com.br é onde a gente solta as notícias sempre por ali as mobilizações as chances de saber as bandas que estão vindo tem também um endereço que eu não sei de cabeça que é para você pedir as bandas você cadastra seu e-mail e pede as bandas que você quer que a gente vai ouvindo a gente não trabalha com atendendo pedido por aquilo que eu expliquei antes que depende é irreal isso mas é um bom canal até um bom termômetro para a gente saber o que as pessoas estão querendo saber quando oferecem coisas que não é do gosto pessoal de nenhum de nós sei lá e e e se você sabe que tem gente acaba sendo uma oportunidade de trazer obrigado aí todo mundo que veio campus party remix eu tenho a sugestão eu acho que tem muita gente que gosta de rock latino-americano de outros países da América do Sul e que e que eu não vejo empresários se interessando acho que poderia rolar isso hein ó hum não é verdade é uma boa hein se quiser umas indicações eu te falo aproveita e já passa os contatos da twitter site autoramas continua com site tudo tudo na autoramasrock.com.br fechou pra show também encontra lá o francine contato de vocês por favor tudo também é melodybox.com.br a gente tá no twitter tá no facebook é pode entrar em contato com o contato arroba melodybox.com.br a gente vai fazer um esquema agora parecido com crowdfunding que as pessoas vão ter que doar o ponto pro artista poder gravar a música ou fazer um clipe ou fazer uma turnê dentro da rede né que não envolve dinheiro mas envolve as claves então artistas que quiserem se cadastrar ou pessoas que querem conhecer música do Brasil inteiro é só entrar na melodybox bom agradeço agradeço também faço o convite pra quem quiser assistir a parte final da oficina de remix também ali ao lado eu vou correr pra lá e achar o móveis é fácil móveis coloniaisdeacaju.com.br se não decorarem o nome que é extenso móveis coloniais no google geralmente vai pro nosso site eu sou o Acaju também e também a ação aqui é controloutmoveis.com.br aqui a gente tá direto tweetando aqui na campus party e a gente deve já exibir alguma coisa feita por agora ali e no sábado a gente exibe aqui em algum dos telões aqui também o resultado da ação obrigado dá pra mandar o hip hop aqui ou não? só faltou o benegão aqui pra ajudar